Bom dia você que está em casa, é isso mesmo, um assunto muito importante de interesse de muitos pais. Afinal de contas, às vezes o diálogo com uma criança é um pouco complicado e um pouco mais delicado. E falar de uma situação em que ela se sente constrangida e amedrontada é pior. Sobre esse assunto nós vamos conversar com a psicóloga Kelly Silva, que ela vai falar um pouco sobre como a gente deve levar essa situação e que sinais essas crianças emitem ao sofrerem abuso infantil. Bom dia. Bom dia. Obrigada pela sua presença. Prazer estar aqui. Doutora Kelly, quais são os principais sinais que a criança emite quando ela está sendo vítima de abuso sexual? Bom, existem os sinais físicos que necessitam de atenção, que são lesões nas genitálias, marcas no corpo, manchas. Os sinais psicossomáticos que são aquelas doenças físicas que a gente não vê uma motivação fisiológica, plausível ou lógica para elas. Por exemplo, uma dor de barriga sem explicação, manchas que aparecem sem explicação, uma coceira que não passa. E além desses sinais físicos, a gente tem o que eu considero como principal, que é os sinais psicológicos, né? Como a mudança de comportamento, a tristeza, regressão escolar, né? A criança que já tinha aprendido uma coisa e começa a tirar uma nota baixa. A criança que não quer mais ir para a escola. A criança que tinha muitos amigos e de repente está introvertida. A criança que chora sem um motivo evidente. A criança que tem uma pessoa que ela não se sente confortável, não quer ficar perto de fulano de tal. São sinais bem sutis, mas que em conjunto deixam evidente o abuso. A criança, ela tenta chamar a atenção dos pais através desses sinais? Os sinais, eles chamam essa atenção. Muitas vezes ela não consegue falar, principalmente por conta da cultura de opressão mesmo, de julgamento em relação ao abuso sexual. E muitas vezes ela não consegue falar, mas ela fala através do corpo, ela fala através desses sinais que são sintomas do abuso. Como conversar com a criança? A partir de dois aninhos, três aninhos, a criança já está se expressando verbalmente. Como é que eu consigo, como é que o pai, a mãe que está em casa, consegue conversar com a criança sobre um assunto dessa forma, delicada? Ótimo. Para conversar sobre isso, a gente precisa pensar na educação sexual. E a educação sexual, ela acontece como você falou. A partir do momento que a criança pode se expressar, ela já pode se comunicar, ela já pode conversar. E essa conversa deve acontecer de uma forma naturalizada, respeitando a faixa etária da criança, aquilo que ela pode compreender. Mas começando, como você falou, por exemplo, uma criança de dois anos, a gente já pode conversar sobre o que são partes íntimas, quem são as pessoas de confiança que podem ir com você ao banheiro, que podem tocar nas suas partes íntimas para fazer uma higiene, nesse tipo de situação. E situando a criança e maturando esse discurso, essa conversa de acordo com a faixa etária da criança, né? A gente precisa reforçar, devido aos preconceitos, que educação sexual não é ensinar a criança a fazer sexo, muito pelo contrário. É prevenir as situações de abuso, a maturação sexual dela, aquilo que ela não deveria estar vivendo. Como eu consigo criar esse laço de intimidade e de confiança, como o pai consegue criar esse laço de intimidade e confiança com o filho a ponto do seu filho lhe procurar em casos de estar se sentindo incomodado com alguma pessoa, com o comportamento de algum colega ou algo parecido? A palavra-chave é o que você falou, é confiança. Você precisa, o pai precisa estar sempre atento e disponível a um diálogo afetivo com essa criança. Esse pai e essa mãe precisam estar sempre disponíveis, não olhando só nesse sentido do abuso sexual, mas para tudo. Um pai que está atento a tudo, um pai que é afetivo em tudo, que presta atenção em todos os comportamentos da criança, que presta atenção nessas suas mudanças de humor. É um pai em que a criança vai se sentir confortável, porque ela sabe que ela tem atenção, ela sabe que ela é amada, ela sabe que o próprio estatuto da criança e do adolescente, o ECA, ele estabelece isso, que é responsabilidade social, essa atenção com a criança. Então, os pais precisam demonstrar essa atenção a todo tempo, de uma forma aberta, sem julgamentos. A gente vem de uma estrutura e de uma sociedade que diz que menino não é gente, que diz que menino tem que se calar quando o adulto está falando. São tipos de discursos que acabam reprimindo e quebrando essa confiança que as crianças podem ter nos pais e nos adultos em geral. Sobre esse discurso, de que criança não é gente, menino não é gente, criança mente, porque às vezes quando a criança consegue falar, consegue verbalizar para alguém e diz, indica que geralmente o abusador é uma pessoa da família, geralmente as pessoas tendem a não acreditar, de achar que a criança está mentindo. Criança mente ou não? Diferente do que se imagina, do que a maioria das pessoas, de como a maioria das pessoas reagem, como você colocou, os casos em que a criança inventa sobre o abuso são minoria. E mesmo que a criança esteja inventando uma história, digamos que esteja mentindo, a criança não tira isso do nada, isso já é um sinal. De onde foi que ela tirou esse repertório? De onde foi que ela tirou esse contexto? Por que ela está falando sobre isso? Ainda que não tenha existido um estupro propriamente dito, mas se ela está inventando uma história com esse repertório, com esse assunto, provavelmente já está ocorrendo uma violência sexual em outros sentidos. Ela está tendo acesso a uma pornografia, ela está tendo acesso a discursos que ela não tem uma maturidade para acessar. E para além disso, não é o nosso papel a investigação, é o nosso papel o acolhimento. Existe uma equipe especializada para fazer o inquérito nesses casos, que sabe fazer uma entrevista acolhedora, que sabe deixar a criança confortável para falar, inclusive detectar se existe alguma inconsistência no discurso ou não. E o que não fazer de forma alguma? Se a criança consegue falar e você... Como não agir, o que não fazer de forma alguma? Não questionar a criança de forma alguma, trazendo sentimento de culpa, como o que foi que você fez, que roupa você estava vestindo, quem mandou você ficar perto, esse tipo de coisa. Não perguntar se a criança tem certeza, porque isso já deixa um sentimento de dúvida, um sentimento de inquérito ali no que ela está falando, de desconforto, que provavelmente vai reprimir essa criança de continuar trazendo. A gente tem inúmeros casos que não são denunciados ou que existe uma desistência no processo por conta desse tipo de comportamento e desse tipo de colocação. E dia 18 de maio é o Dia Internacional de Combate ao Abuso Sexual Infantil, né? Existe um movimento já para a data ser lembrada e até mesmo como forma de prevenir situações como essa, né? Sim. Está chegando o dia 18 de maio, é um dia que foi criado a partir de um caso muito parecido com o caso recente que a gente tem em Teresina, de uma menina que foi abusada de uma forma grotesca e morta, a menina Aracelis. E eu costumo dizer que o dia 18 de maio existe porque no resto do ano a gente não olha para essa causa. Infelizmente, o abuso sexual infantil não é algo incomum, é algo corriqueiro, mas não é falado, é um tabu na sociedade, não é trabalhado. Então, que a gente comece de algum lugar, que a gente comece a olhar por essa causa, comece a engajar e ter atenção com as nossas crianças. E em maio também a gente tem a campanha do Maio Laranja nas redes sociais, em prol da proteção. Tem a campanha do Faça Bonito também, que acontece aí há anos e anos, que precisa do apoio social, é uma responsabilidade social essa proteção, não é só uma responsabilidade minha ou sua, ou do poder público, mas social. Eu gostaria de agradecer a sua presença. Quem quiser continuar vendo esse assunto, tiver alguma dúvida, ou quiser entrar em contato com você para tirar alguma dúvida, saber de alguma informação a mais, como é que te encontra? Bom, eu estou no Instagram, sou produtora de conteúdo, no arroba Psico Kelly. Comecei essa página para falar sobre abuso sexual, acabo falando sobre outros temas que perpassam, que a gente precisa pensar também sobre esse tema. E estou disponível e aberta a sempre conversar sobre isso.